Olá, meu nome é Bruno Diniz, eu sou autor do livro O Fenômeno Fintech, publicado pela editora Alta Books. Sou também especialista em inovação para mercado financeiro e professor nos cursos de Fintech da Fundação Getúlio Vargas e também no MBA da USPESAUC. A Alta Books me convidou para falar um pouco sobre os impactos do Covid-19, tanto na economia, como também no mundo das fintechs e nas criptomoedas. Bom, acho que nesse momento é claro para a gente que o Covid tem impactos muito severos na economia, pois ultimamente, desde quando a pandemia se alastrou pelo mundo, todas as empresas e pessoas acabaram tendo um movimento de fechamento para que as pessoas fiquem dentro de casa, para evitar o avanço do contágio do Covid. Isso fez com que várias empresas começassem a ter problemas de fluxo de caixa e nós estamos agora entrando num período que pode, de fato, levar a uma recessão devido a esse fechamento, pois as empresas não têm caixa para segurar esse rojão durante esse período. Então, devido a todo esse movimento, vários governos internacionais e também o governo do Brasil estão fazendo um pacote de estímulo para tentar injetar capital na economia, então está tendo desde uma impressão maciça de recursos de dinheiro pelo Fed americano. E também o Banco Central Brasileiro está promovendo uma injeção de recursos de liquidez de dinheiro aqui na economia para tentar frear um pouco os impactos do Covid, fazendo com que muitas vezes, inclusive com uma medida de redução de compulsório, que é aquela reserva que os bancos são obrigados a manter e não podem emprestar, para que com um compulsório mais baixo os bancos possam ter mais condição de ofertar dinheiro e irrigar um pouco mais a economia. Além disso, vários bancos estão colocando aí algumas condições especiais e criando situações para poder tentar estimular esse momento, como é o caso do Itaú e também da Caixa Econômica Federal, que estão dando até 60 dias de suspensão de pagamento de dívidas para aquelas pessoas que realmente empresas que estiverem devendo em dia, que estiverem operando em dia junto com essas empresas, com esses bancos. E além disso, o BMDS está criando uma linha específica para ajudar pequenas e médias empresas, dando até 24 meses de carência no pagamento da primeira parcela. Além disso, a gente tem também o movimento da Sintex. A gente tem Sintex como o Nubank, a Stone, Mercado Pago, que estão fazendo algumas ações, como a Nubank criou um fundo de 30 milhões de reais para tentar ajudar os clientes nesse momento difícil que estão passando. E também a Stone, que criou um fundo para poder auxiliar os negócios locais e também uma linha de microcrédito de até 100 milhões de reais para poder conseguir apoiar os diversos pequenos negócios que estão sendo afetados com esse movimento de fechamento da economia. Além deles, a gente tem outras Sintex como a Nexus, a U, o Caval Lending e o Tutu Digital, que estão criando e estão fazendo algumas linhas específicas, dando carência nas suas operações de crédito e também sendo mais flexíveis no prazo de pagamento. Então, todo esse movimento mostra que as Sintex e os bancos estão, de alguma forma, se movimentando para tentar segurar os efeitos dessa crise e auxiliar as pessoas e empresas que estão sendo severamente impactadas nesse processo. Falando um pouco sobre criptomoedas, a gente também pode olhar um pouco e fazer um paralelo com a Bolsa de Valores, que realmente derreteu nos últimos dias, chegou a entregar patamares de 2017, então devolveu praticamente quase 3 anos de resultados, a Bolsa de Valores. E o Bitcoin, no momento inicial, chegou a perder e valorizar bastante, mas agora está retomando patamares mais próximos do que a gente estava pré-crise, até mesmo porque o Bitcoin tem provado essa resiliência em movimentos de crise por ser um ativo que a gente chama de anticíclico, consegue segurar esses movimentos e acaba sendo também uma reserva de valor para onde as pessoas correm em momentos de adversidade. Bom, espero que vocês consigam, de fato, passar por esse momento da melhor forma possível. vão ser momentos duros que a gente vai passar pela frente e espero também que vocês tenham a oportunidade de, após essa crise, a gente consiga seguir adiante com as nossas vidas, passando pelo lockdown e retomando os nossos empregos e nossa vida cotidiana. Forte abraço para vocês e até a próxima! Forte abraço para vocês!